Agora é aquela edição plá colecionar. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente falar de Cebolodo, Monikhan e Gandalfão e companhia, já sabe como é que é. Deixa o like, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, ativa as notificações. Aliás, deixa aquele seu emoji, aquele seu ponto, aquela sua letra M de Mônica ou G de Gandalfão, para a gente subir na relevância do YouTube. Além disso, se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, é só clicar aqui embaixo e se tornar um membro do TT. Hoje, um ciclo se fecha, mas eu vou ser sincero, eu achei que não ia fechar. O primeiro volume dessa paródia da Turma da Mônica com o Senhor dos Anéis é de novembro de 2014, já tem um bom tempo. Só que como o TT é de 2016, ou seja, é mais novo do que essa paródia aqui, a gente só foi resenhar ela em 2018, e você confere tudo no TT 252. Mas, de qualquer forma, já tinha há quatro anos que tinha saído esse volume aqui, e a gente não tinha nenhuma informação sobre a sequência, as duas cores. Então, em maio de 2020, tivemos o lançamento da continuação As Duas Cores aqui. Também nesse Clássicos do Cinema, demorou cinco anos para sair em relação ao primeiro volume. E a gente fala tudinho dela no TT 456. Dessa vez, a gente fez a resenha um mês depois do lançamento da revista. Então a gente estava pertinho do prazo. Enfim, a gente teve esse volume 1, volume 2, e a gente falou, mas e aí, e o Rascunho do Rei? E o terceiro volume? Quando é que chega? Chegou em setembro de 2021 e veio numa edição de luxo, uma edição capa dura, não mais brochura. Veio uma edição capa dura que soma essas duas histórias, também com o desfecho do Rascunho do Rei. Essa lindeza aqui estava programada para sair depois do dia 15 de outubro, mas ela chegou com um mês e meio de antecedência, e eu achei que foi ótimo. Pois bem, ela é editada pela Maurício de Souza Editora, com parceria da Panini Comics. Ela pode ser adquirida diretamente no site da Panini ou pela Amazon, usando o link do TT. Ou seja, usando o link do TT, você ajuda o TT, então não pode nem falar qual das opções para você comprar. Muita gente ficou pistola querendo que saísse a versão brochura, porque não queria recomprar, ter tudo de novo, mas eu vou mostrar para vocês por que não há motivo para ficar pistola, e que essa edição é sensacional e vale a pena ter. Então, bora para ver o que tem aqui dentro. Vamos lá, então a gente já está nesse enquadramento aqui, que a gente vê que ela é grandona, super legal para a gente ler e manusear. Ela faz parte da coleção Clássicos do Cinema, sendo que esse é o volume 15 da Maurício de Souza Editora, em parceria com a Panini Comics. Capa dura, de altíssima qualidade. É uma capa inédita, unindo as ideias das duas capas anteriores, que têm a inserção de novos elementos agora de O Rascunho do Rei. Os elementos saindo do frame aqui central ficaram bem legais. Dá um volume, dá uma textura, traz uma informação de design. E aqui em cima a gente tem o filme na cor amarela, que ficou bem bonito. E eu gostei que eles trouxeram o Bildu em um dos frames, que é o Bidu fazendo o Bilbo. Só que eu achei que nos outros dois frames eles repetiram o Gandalfão e a Monicam. E eu achei isso bem aleatório, porque a gente poderia ter colocado personagens que não estão no centro da capa. Como a Magaline, que é a Magali fazendo o Arwen. O Elrondinho, que é o Anjinho fazendo o Elrond. Tem o Rei Leoniden. Tem a Cascudin, que é a Elwyn. Mesmo os outros dois hobbits. Enfim, e agregar. Eu achei que simplesmente repetir personagens que já estão na capa foi assim, meio preguicinha, meio aleatório. Eu não teria feito isso aí, não. Uma coisa que me decepcionou mesmo foi o título. O Lettering não tem nada com nada. Ele não seguiu a ideia de fonte usada no volume 1 e no volume 2. Ou seja, ele destoou dos anteriores. E também não remete nem aos filmes, nem aos livros. Não ficou temático. Podiam ter seguido o andamento usado no Lettering de As Duas Torres, que ficou ótimo. Aliás, eles fizeram isso só que na área das tirinhas. Eu não consigo entender. Olha aqui. Vou mostrar para vocês. Na área das tirinhas tem isso, esse Lettering bonito. Eu não sei porque eles não usaram isso na capa. Eu teria feito isso. Muito louco. Mas enfim, paciência. Aqui, já passando para a lombada. A lombada está bem legal, só que ela tem uma leitura de baixo para cima. Eu teria feito de cima para baixo, que é um padrão mais aceitado aqui nas publicações brasileiras. Mas acredito que eles tenham mantido assim. Porque talvez os outros 14 volumes dos clássicos do cinema da Turma da Mônica sejam assim. Mas ok. Mas é legal. Ela é costurada, ela é bem firme, tem esse vinco. A vida útil dela vai ser altíssima. É um bom manuseio. Tanto que no site da Panini eles falam que isso aqui é um livro. E faz sentido mesmo, porque ele tem qualidade de um livro. Aqui na quarta capa eu achei ela bem sem graça. O frame, com os rolos de filme aqui em cima, ele deixou de ser amarelo e ficou cinza. E completamente vazado. Eu achei uma arte rala. Eu teria colocado personagens ali em cima. Nem que fosse com filtro sépia, com filtro pb. Teria feito uma arte mais legal aqui. Eu teria dado um up nisso. Mas no conjunto da obra vocês podem ver que é uma edição bem bonita e de altíssima qualidade. Uma coisa também que é muito massa é que esse tamanho combina com os formatos grandes de Tolkien. Esses novos agora que a gente tem, do Hobbit Anotado, Cartas do Papai Noel e Sr. Boaventura, fica tudo certinho no tamanho. Então fica alinhado assim. Dá aquela paz de espírito. Vê tudo bonitinho na mesma linha. Eu achei isso bem legal. Fui um feliz acaso. Ou é a coisa boa de você seguir um padrão de tamanho de gráfica, né? Que você não fica inventando muito tamanho. Vamos abrir ela aqui. A folha de guarda é super legal. Ela tem alta gramatura. Então você vê que o material é um papel muito bom e espesso. E fizeram uma padronagem com o Olhão aqui. Eles pegaram o Olhão, com uma arte legal, dentro de losangos. Há quem discuta se são losangos ou não, mas para mim fica sendo. São losangos. Ficou bem trabalhadinho. Ficou bonito. Achei criativo. Depois disso a gente tem a Folha de Rosto, com esse título que eu não entendi. E aí a gente tem aqui na ficha técnica, vendo que quem fez o roteiro novamente é o Flávio T. de Jesus. E está impecável. Ele tem aquele gostinho do livro, com uma pitada de filme, e ainda assim aquelas piadinhas clássicas da Turma da Mônica. Bom, aqui temos o começo da primeira parte da história, que deveria se chamar a Sociedade do Pincel, mas acabou ficando como o Senhor dos Pincéis mesmo. Também não sei muito bem por quê. Talvez por ser o primeiro volume, saber se ia vingar ou não. Mas não chama a Sociedade do Pincel, mas sim o Senhor dos Pincéis. Aqui a diferença entre os papéis da versão brochura para capa dura é discrepante. A altíssima qualidade esse papel aqui. Ele é liso, branco. As cores ficam muito mais vivas. O papel anterior era aquele papel poroso, não completamente branco, mas amarelado, característico de HQ mesmo. Então não dava para ver as imagens com tanta qualidade assim. Até o cheiro desse papel branco aqui é gostoso. As imagens sangradas, a gente tem várias imagens sangradas, como por exemplo aqui na toca do Bildu. A gente vê que esse acabamento, eles tiveram que fazer a imagem maior, cortar. Então fica uma arte bonita, com um acabamento legal. E aí a gente tem o desenrolar do Senhor dos Pincéis até a gente chegar nas duas cores. Também se mantém até o final da segunda parte. Toda a equipe de arte, de letras, mandou super bem. Então está bem bonito. Quando a gente chega na análise de artes, na verdade, eu acho que a arte das duas cores está abaixo do primeiro e do terceiro volume. Eu daria uma nota 8 para as duas cores e aí as outras eu daria a nota 10. Aqui eles bateram 10 novamente nesse Rascunho do Rei. Legal que entre as duas cores e entre o Rascunho do Rei a gente tem uma página inédita, bem bonita, fazendo a transição para começar o Rascunho do Rei. Ficou muito legal. Logo de cara a gente tem a exerção de filtros, filtros de cor, que passam bem aquela atmosfera dos filmes do Peter Jackson. Inclusive esse local aqui que os Hobbits estão, eles são um enxerto que, se eu não me engano, é da versão estendida dos filmes. Então ficou legal que parece que até a pessoa estudou as versões estendidas e tal. Então eu acho que esse Losanglo é de uma parte maior do filme que não foi para os cinemas. E também tem esse filtro de cor mais amarronzado, trazendo toda aquela tristeza, aquele pôr do sol, aquele nascido do sol imórdor, que é sempre meio lúgubre. A gente tem outras cenas que são bonitas. Por exemplo, em Isengard a gente tem várias cenas legais. E a entrada de Minas Tirith ficou muito mais legal do que foi a entrada de Medcel, por exemplo, que não teve impacto. Aliás, a Minas Tirith está muito bonita, muito bem detalhada, mas eu achei um pouquinho pequena. Eu teria feito meia página, uma página inteira, enfim. Mas ok. Ficou bem legal. Tem a árvore branca aqui. Outros filtros que foram usados também, além daquele marrom, é o filtro verde, em Minas Morgul. Ficou sensacional. E ele vai ser repetido depois no Limboeiro, que é uma zoeira com o Limbo e a Rua do Limboeiro, da Turma da Mônica, onde eles fazem a maior parte das historinhas, que é o equivalente à Senda dos Mortos. Então eles usaram os mesmos filtros dos filmes. Durante a HQ inteira, a gente tem piadinhas sobre as línguas élficas. Então eles tiram sarro de várias coisas terem diferentes nomes ao longo da história. E os próprios personagens se confundem. Isso ficou bem engraçado. Tem easter eggs pra caramba, das espadas em especial. Quando Cascaragorn tem que escolher a sua espada, ele se depara com outras espadas, como a Espada Justiceira dos Thundercats, a adaga do Ranger Verde da primeira temporada dos Power Rangers, que é usada pra chamar o Dragonzord, a espada do He-Man, The Witcher, Sabres de Luz, Zelda, Final Fantasy VII. Tem até duas. Tem a espada do Claude e tem a espada Massamune do Sephiroth. Tem a arma do Thanos em Vingadores. Enfim, tem vários easter eggs e referências aqui. Tem muita zoeirinha também no fato do Gandalf ser o responsável por animar as forças de Gordor. Transformam ele num tipo de coach. Eles tiraram um barato. Achei genial. Ficou bem legal. Tem muitas notinhas de rodapé com asteriscos, o que é bem a cara dos livros. Tipo notas de rodapé e notas de tradutor. Também você vê que isso foi proposital, pra dar aquela sensação do livro. Várias piadinhas com o universo Marvel, Star Wars, Caverna do Dragão, usuário com Uber, 99 táxis... Várias expressões brasileiras são constantemente usadas, como Oxi e Eita. Além do roteiro, também quebra a quarta parede com frequência. Os personagens reclamam com o narrador o tempo inteiro, que o narrador dá spoiler, que o narrador entrega as coisas. Tem também quebrando a quarta parede entre os personagens. Por exemplo, se tá rolando uma história dentro de um quadrinho, os personagens daquele quadrinho às vezes recebem do nada um outro personagem que não deveria estar ali. E eles meio que expulsam ele dali, sabe? Então ficou bem legal. E tem um outro filtro também, além do esverdeado e do marrom, que é o filtro azul usado na toca da Larachna. A gente tem a diagramação dos campos de Pelennor, que tá linda. Várias páginas bem bonitas. Uma página inteira dedicada pra arte, artes do Monte da Perdição, coroação do rei, portos cinzentos. Eu não vou mostrar aqui também pra não entregar tudo e não ficar excessivo. Mas tá sensacional. Olha, vocês vão gostar, viu? Enfim, vocês viram aí. É uma edição de luxo, com alto grau de detalhamento, vários easter eggs, várias piadinhas, qualidade de material. Então vale a pena você ter essa daqui ao invés de ficar pistola que não teve o terceiro volume na versão brochura. É obrigatório pra todo fã e eleitor de Tolkien. Vocês vão gostar pra caramba. O link da Amazon e da Panini tá aqui embaixo, mas se comprar pela Amazon ajuda o nosso trampo. Se você não conferiu as resenhas anteriores do volume 1 e volume 2, vai estar tudo aqui embaixo também. Dá aquele like, dá aquele joinha, não esquece de se inscrever no canal e se tornar membro aqui pra ter acesso a lives exclusivas e muitas outras coisas. Você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais e ajudar o canal de outras formas, como comprando seus livros e produtos na nossa home tagueada da Amazon, que tá aqui embaixo, no nosso site, dentro do site da Submarino. Pode comprar as camisetas que a gente tem junto com a NerdStore. São quatro modelos, são super legais e também tá aqui embaixo. A gente tem um hotsite lá dentro também. Pode assinar a Amazon Prime Video, pode fazer um Pix, um PicPay, ser legendário ou legendária, ajudando a gente legendar em português ou em inglês. Enfim, tem muitas formas de você ajudar e muitas delas são sem custo nenhum e a outra você fica completamente livre pra fazer. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Transcrição e Desõano Não 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 A CIDADE NO BRASIL